Pobó! Salve rapaziada, estamos aqui com notas da atualização 13.18 Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar pra você Tudo o que aconteceu, todas as novidades Vai ver junto, o mais rápido possível Porque eu não quero tomar muito do seu tempo A Briar vai sair e ela vai entrar no dia 13 de setembro Às 18 horas, ok? Então amanhã, quarta-feira, às 18 horas, ó, Briar Eu tenho um vídeo aqui que vai estar na minha cabeça, o card Pra você assistir, falando tudo sobre a Briar As habilidades, como jogar, gameplay, enfim Tudo sobre a Briar, aqui no card, no izinho Deve estar aparecendo aqui na minha cabeça O bardo teve algumas alterações A passiva dele, o chamado do viajante O máximo de acúmulo de signos foi pra 10, antes era 5 E a duração do acúmulo de signos foi de 7 segundos pra 20 segundos O santuário protetor, que é a cura do bardo Sabe aquela curinha que você tem que deixar um tempo e aí melhora? Depois você deixa carregar Santuários cumulativos Agora o santuário protetor acumula cargas ao longo do tempo Até o máximo de duas cargas O tempo de recarga, tempo de carregamento do acúmulo foi pra 18 segundos Então tem um cooldown maior, porém você pode destacar, né? Que nem o Kia do Amumu, que você pode destacar E o tempo de carregamento do santuário até a cura total é 5 segundos Ou seja, demora menos tempo pra ele ficar lá carregando Até dar aquela cura mais forte Aquela cura melhor A velocidade de movimento adicional de 30% ao longo de 1,5% que ia decaindo, né? Agora é scaling e decaindo também Ah, mas tem um multiplicador de poder de habilidade, então pode dar mais ainda No nível máximo pode dar mais velocidade de movimento ainda Atributos base da Gwen Crescimento de vida aumentou Não sei porque que tão bufando a Gwen E o dano mágico causado a monstros Também aumentou Eles querem ver Gwen Jungle, é isso? Não sei porque que tão aumentando Bufando a Gwen Um campeão bem roubado Mas é na Jungle aqui Aqui é em qualquer lugar Aqui é mais na Jungle Então pode ser que eles queiram ver a Jungle Ah, lembrando que o próximo patch É o patch do Mundial Então essas mudanças aqui Provavelmente vão perdurar, né? Vão perdurar até o Mundial Então... Fica de olho Gwen aqui, bufada É o que eles querem ver no Mundial Lâminas... Lâmina da Vanguarda O R da Irelia Ultimate dela O tempo de recarga diminuiu Ah, justo Eu achei justo Tá bem alto, na verdade O tempo de recarga da Ultimate Eu achei justo isso aqui Jarvan Passiva Cadência Marcial 8% Foi pra 6% da vida atual do alvo Do dano físico, tá? Então um nerfzinho aí no Jarvan Nada muito expressivo Mais um nerfzinho Porque ele tá com o enrate bem alto Caminhar na Fenda Que é o R do Caçadinho O multiplicador foi aumentado Por que que tô bufando o Caçadinho, cara? Aumentaram o multiplicador De poder de habilidade do R dele Por que que tão bufando o Caçadinho? Querem ver o Caçadinho no Mundial É a única explicação, velho O boneco já é... Sei lá Eu acho esse boneco um problema do caramba Qualquer buff no Caçadinho é bem-vindo O boneco já é forte naturalmente Se você conseguir sobreviver até o level 6 E não tomar um stomp ferrado Level 11 ele fica quebrado E level 16 é praticamente win Então bufaram aí do R dele Sei lá Vai entender, né? A passiva Foice de Darkin O Rast, né? O Rast é o vermelho A cura é 20% a 30% Com base no nível Tá? Foi pra 25% Sem scaling, né? Então é 25% fixo É um buff no começo E um nerf pro fim do game Porque ele curava mais A medida que ia escalando Que ia passando a partida A transgressão do umbral Que é o R Transgressão do umbral A versão Darkin 15% Mais 13% de dano de ataque A cada 100% de dano de ataque Da vida máxima do alvo Foi pra 15% a 10% Nerfaram então a ult OBS Ainda cura 65% Tá, beleza Ok, show de bola Então foi um nerf aqui E um buff aqui na passiva Enfim, pro Darkin Kenen Custo de E Custo de energia do E Foi reduzido Então aqui a investida relâmpago O custo de energia Foi pra 80% em todos os níveis Que era o que era No nível máximo Então é bem expressivo Isso aqui pro Kenen E o Turbilhão também Teve a sua ultimate Reduzida o tempo de recarga Que era 120% em todos os níveis Meio sem noção isso aqui, né? Eu achei justo Diminuiria o tempo de recarga Meio sem noção O Kenen tem 120% de cooldown Em todos os níveis Não fazia sentido isso aí mesmo Se a upa habilidade Ela continua com o mesmo cooldown? Não, não faz sentido mesmo Diminuíram agora Ok, show de bola Achei justo Hel Velocidade de movimento adicional do E Foi reduzida Então a velocidade de movimento adicional Aqui, longe de inimigos Foi pra 20% no máximo Era 25 antes E aqui era 50 Foi pra 40% no máximo, tá? Essa aqui é adicional Em direção a inimigos Beleza? Esse aqui, o primeiro É longe de inimigos Sena Então aqui, a passiva dela A absorvição Foi removido Redução do multiplicador de crítico Não reduz Mas o dano crítico Em 8,5% Antes tinha Agora não Olha só Tô mais dano aí pra Sena E o abraço final Que é o W dela Efeito em área em ação Inimigos atingidos Com a imobilização em área De ação Agora sofrem um acúmulo Da névoa Da passiva de Sena Beleza O W do Trash Foi levemente buffado, né? Então o escudo aumentava Cada alma que ele pegava Ele ganhava 1,5% por alma Do escudo Agora ele ganha 2% por alma Caramba, vai dar com o escudo Bacana aí Quando ele pegar umas 100 almas Vai mudar bastante até Porque Esse no longo prazo Pode ser expressivo Mas esse aqui não é um buff Que vai ser tão impactante No questão de win rate Claro Se você pensar no late game Lá para os 20 e poucos minutos 30 minutos Que é mid late game Assim Ele já consegue pegar Um número maior de almas Para isso fazer alguma diferença No early game No mid game Isso faz muito pouca diferença Muito pouca mesmo Assim até Sei lá Até uns 10 minutos 15 minutos Não faz tanta diferença A partir do momento Que ele começa a pegar mais almas Aí talvez sim Esse meio aqui Talvez destaque um pouco mais E faça uma diferença Mas é bem irrelevante Isso aqui para o começo da partida O Trindamere O atributo base dele O crescimento de vida Diminuiu E o dano base O dano de ataque básico Também diminuiu em 2 Por que que aconteceu? No patch passado Esse aqui é o 13.18 Isso 13.18 No 13.17 Eles deram um incremento Para o alcance Do ataque básico Do Trindamere Ou seja Ele atacava Sei lá A 100 palmos de distância Agora ele está atacando A 175 palmos de distância Ou seja Ele consegue atacar Mais longe Beleza? Mais distante E com isso O in-heat dele subiu Então eles estão nerfando Um pouco agora Inclusive Ele Trindamere é um dos campeões Que eu falo que é bom Você ser mono Eu fiz uma lista Uma tier list Agora para a temporada 13 Dos melhores campeões Para você ser mono No League of Legends Tem para todas as rotas Dois campeões por rota Também vou deixar aqui no card Está aparecendo na minha cabeça Provavelmente O izinho Você clica lá Depois desse vídeo Você clica lá Para assistir os melhores campeões Para você ser mono No League of Legends Vou deixar no final da tela Também recomendando Azaya A vida base foi reduzida O E dela está com um cooldown maior Mas à medida que o jogo passa Ele vai reduzindo E vai ficando igual antigamente E agora a gente segue Indo para os itens A coroa da rainha Despedaçada O poder de habilidade dela Aumentou Então ela dava 70 Agora dá 85 A proteção Que era 75% de dano Durante 1,5 segundos O que é? Essa coroa Que tem aquela proteçãozinha Aquele escudozinho Que você toma 75% a menos de dano Primeiro dano que você tomar Que dura 1 minuto e meio 1 segundo e meio E aí ela estoura E aí você não tem mais essa proteção Porque ela entrou em cooldown Agora ela vai reduzir menos Então ela vai reduzir 40% do dano Porém Por 1 segundo a mais Que é 2,5 Assim Eu achei legal Mas É viável Eu acho até que viável Porque Cara Você vai Tem que ver na prática Cara Tem que ver na prática Você vai tomar mais dano Porém Seu shield vai ser maior É assim Contra burst damage Contra aquela habilidade Que é rápido E já te explode É um nerf Porque antes era 75 Aquela habilidade Que te explode rápido Cara Te explode menos de 1 segundo Ou 1 segundo no máximo Então dava tempo de tancar tudo Agora Você vai tancar menos Porém Você tem essa proteção maior Tem que ver na prática Mas se for nessa questão De burst damage Foi um nerf Tá De durabilidade Se for um negócio mais De quanto vai durar A fight Aí é um buff Mas eu ainda acho bastante 40% de dano a menos Durante 2 segundos e meio Isso é pra caramba E aqui ela não dá Mais 10 a 40 De poder de habilidade Enquanto ela estivesse Com o escudo disponível Tá Quando ela tivesse Não tivesse quebrado O escudo dela Ainda tivesse com aquela proteção A lança de Jojin Diminuiu 5 de dano de ataque Continua roubado o item Não interessa Não conseguem de jeito nenhum Arrumar a static Eles estão tentando Faz uns 10 mil pets Acho que desde que lançou A estética Todos os pets seguintes Tiveram alguma mudança Na estética Não sei se foram todos Mas porra A grande maioria deles teve E eles não conseguem de jeito nenhum Agora Eles aumentaram em 5 de dano de ataque E o dano de um eletrochoque Contra tropas Foi pra 200 Antes tinha um skill De 250 a 350 Isso aqui pode até deixar O item meio inviável Talvez Não sei Tem que ver quanto Que vai ficar de HP Os minions Por exemplo A Kai'Sa Ela dá um auto ataque Com a static Pegou em todos os minions E ela aperta Q Ela consegue farmar a wave inteira Se ela conseguir fazer isso ainda Tá viável Se não Talvez não esteja tão Depende de como vai ficar Na hora Entendeu Precisa ver Mas assim Me parece um nerf Bem expressivo Tá Bem expressivo mesmo Chuva de canivete Teve o dano de ataque Aumentado em 5 Essas mudanças de 5 de dano Aqui é muito pouco Quase nada Entendeu Não é tão relevante Se fosse 10 Aí mais Ou se fosse um scaling Que mudasse Beleza Mas 5 de dano Não é o que vai deixar O item inviável Entendeu Não vai falar Nossa não Deixar de buildar esse item Por causa de 5 de dano Dificilmente vai ser isso Cara Dificilmente Casos muito específicos Talvez Clash Vai voltar ao Clash Da Copa Stahl Atualizações do ícone De habilidade de campeões Então vê se o campeão Tá aí Por exemplo O meu Avene Que eu gosto muito Vai ter uma atualização Nos ícones Não na Avene em si Vai ser só nos ícones Das habilidades Isso é legal De alguns Vê aí se o campeão Tá aí Ou se você quer Algum que esteja aí Acho que sempre vem Pra ajudar Esse tipo de mudança Recompensa ranqueada No modo arena Saiu o modo arena Porém eles vão dar A recompensa A previsão é que a maior Parte das recompensas Seja distribuída Nas próximas duas semanas Pra que todo mundo Possa aproveitar Esses gloriosos Ícones gladiadoras Honestamente Eu tô meio Que se foda-se pra isso Rotação da loja mítica Então aqui Por exemplo Echo vai sair Pulse Fire Lucian Vai sair Vai entrar Sona Jinx Vai entrar Vane Lá já de almas Não né Mas eu já tenho também Então não interessa Beleza Vê aí se sua skin Que você quer Tá aí Correção de bugs Ok E skins novas Então vai ter a Briar Demônios urbanos Todos os demônios urbanos Tá Niko também Zaira Doutor Mundo Brand Rengar Todos esses demônios urbanos E aqui a Thalia É Cristales Motos Sei lá Tá falando grego Tá falando sânscrito Enfim Não deixe de ver esse vídeo Que eu tô recomendando pra você Que são os melhores monos Pra você ser mono No League of Legends Melhores campeões Pra você ser mono No League of Legends Tem dois pra cada rota Tá aparecendo na tela Clica nesse vídeo pra assistir Eu te vejo lá Um forte abraço Espero que você tenha curtido Falou